Olá, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje eu trago-vos a receita dos bolinhos de coco. É aquele doce que nos apetece quando nós estamos sentadinhas no sofá, neste frio, com uma mantinha, a ver um filme, a tomar um chá. Este é o doce perfeito. Por isso, se queres saber como eu faço os bolinhos de coco, fica desse lado que eu vou mostrar-te tudo. Para esta receita de bolinhos de coco, vamos precisar de 3 ovos, 150 gramas de açúcar, 200 gramas de coco ralado, 50 gramas de manteiga derretida, raspa de limão. Numa tigela, vou começar por juntar os ovos e o açúcar. Numa tigela, vou começar por juntar os ovos e o açúcar. Numa tigela, vou começar por juntar os ovos e o açúcar. De seguida, a manteiga derretida, raspa de limão, e por último, o coco ralado. Vou separar agora as formas de papel, para nós colocarmos a nossa massa dos bolinhos de coco. Tabuleiro de ir ao forno forrado com papel vegetal e agora é só encher as forminhas de papel com a massa dos bolinhos de coco. Eu uso duas colheres pequenas, só para me dar mais jeito. E é só encher as forminhas. E aí E aí E aí O forno já está pré-aquecido, por isso 180 graus, mais ou menos entre os 15 e os 20 minutos. E acaba de sair a primeira fornada de bolinhos de coco, cuidado que está quente Vera, vejam só como eles estão bonitos, douradinhos, estão tão lindos, bora preparar a segunda fornada. Tchau, tchau. E este vídeo chegou ao fim, esta é a minha receita dos bolinhos de coco, espero muito que vocês gostem, espero também que experimentem e já sabem quando o fizerem não se esqueçam de me identificar lá nas redes sociais. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa o teu gosto, se és novo aqui no canal, subscreve e ativa as notificações, deixa o teu comentário com certeza e eu vou ver. Segue-me no Facebook, segue-me no Instagram, eu sou a Vera e vemos no próximo vídeo.